Fraudes na compra e no fornecimento de próteses e outros materiais médicos que podem ser implantados como um marca-passo, por exemplo, poderão ser classificados como crimes. É o que propõe um projeto de lei feito pelos Ministérios da Saúde e da Justiça, que vai ser encaminhado com urgência ao Congresso Nacional. Atualmente, o país tem cerca de 10 mil próteses e órteses registradas na Anvisa, que vão desde marca-passos até próteses mecânicas. Apenas em 2014, esse setor movimentou 4 bilhões de reais, o que representa 20% do comércio de produtos médicos. Com o projeto de lei, a ideia é punir quem tiver lucro ou vantagem ilícita na comercialização deste material. Trata-se de uma alteração no tipo de estelionato, usando a pena já existente, que é de 1 a 5 anos. Mas essa é uma proposta inicial, ainda será encaminhado pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Justiça, à Casa Civil para um debate final e será encaminhado antes do recesso para o Congresso Nacional. Além da responsabilização penal, o governo também propõe padronizar nomenclaturas e criar o Registro Nacional de Implantes, que vai reunir informações técnicas e econômicas sobre as próteses, além de permitir o rastreamento dos produtos da fabricação ao implante nos pacientes. De acordo com o Ministério da Saúde, a padronização vai facilitar a identificação de fraudes e regular os preços, já que uma mesma prótese, como a de joelho, por exemplo, pode custar até nove vezes mais, dependendo da região do país. Nós estamos com esse conjunto de medidas virando a página, quer dizer, tomando decisões estruturantes no campo da regulação sanitária, da regulação econômica, do padrão de uso para garantir segurança para os pacientes, isso é o mais importante de todo mundo, e o uso racional, mas também aprimorando a gestão do SUS e naturalmente tipificando, criminalizando as práticas lesivas e irregulares feitas na área de órteses e próteses. Obrigada.